E aí pessoal, eu sou o Evesel, sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje eu tô gravando um vídeo um pouquinho atrasado, né, um livro aí lançado em 2013, que é o Chamado do Cuco. Por que eu tô gravando o Chamado do Cuco, uma resente de Chamado do Cuco? Porque essa é a minha série de livros, né, de romance policial favorita, que é, deixa o autor aqui, Robert Galbraith. Quem é Robert Galbraith? É um pseudônimo que foi acidentalmente vazado aí da J.K. Rowling, logo quando foram lançar esse livro. Devia estar flopando as vendas, eles lançaram, ah, é da Rowling, aí choveu de venda. E é lógico que eu fui um dos que comprou, né, na época, eu comprei logo em 2013, também vim em 2013. E não gostei do final, mas assim, os personagens são muito cativantes, tá, dessa história. Mas antes de falar sobre o livro em si, me siga nas redes sociais, beleza? Recadinhos rápidos. Curte o vídeo, compartilha. Tô gravando, né, nossa, olha como eu me enrolo pra falar, mas enfim, tô gravando porque tô lendo em live, nas lives da Twitch. Inclusive, segue aí o Branco Letal, né, que é este livro, o quarto da série. Tô bem no início ainda, mas tô fazendo os sprints de leitura desse livro aqui, o Branco Letal. Por isso que eu vou trazer esses vídeos aqui, né, do chamado do Cuco, depois eu vou trazer do Bicho da Seda, que é o meu preferido, é o meu xodó desses livros, é o melhor livro de investigação policial que eu já li, os segundos desse volume. Então, na boa, meu, vai atrás dessa série, porque é muito boa, muito boa mesmo. Deu terceira vocação para o mal, se eu não me engano, que também é muito bom. Esse aqui é o pior deles, né, esse aqui, o Branco Letal, tô no início, mas já é melhor que esse, porque o final desse aqui decepciona bastante, mas eu não vou dar spoiler, fica tranquilo. Então, o que mais que falta? Seja membro, seja membro do canal, você vai ajudar demais, tá? E é isso aí, gente. Agora sim, bora pra resenha. Cara, o chamado do Cuco, eu não vou me lembrar direito do nome dos personagens, tá? Tipo, tirando o Corwin Strike, que é o detetive, o protagonista, e a Robin, que é a assistente dele, tá? Mas tem a Cuco também, que a Cuco é do chamado Cuco. Por que o chamado Cuco? Porque o livro começa com ela se matando, supostamente. Ela se matou, se jogou em cima de uma varanda de um hotel, e ela era uma celebridade, uma modelo, uma modelo linda, negra, maravilhosa, e tudo mais. Só que a mídia caiu muito em cima e tal, mas enfim, inquérito policial, suicídio, beleza. Daí começam todos aqueles negócios. Isso é muito legal nesse livro, tá? Daí começam todos aqueles burburinhos da mídia, mas por que será que ela se matou? Coisa com droga, não sei o quê. Começa a querer envolver outras pessoas, né? Nessa história. Ah, mas o ex-namorado dela é isso. Ah, mas tal pessoa aquilo, tal amiga aquilo. Então, tipo, sabe? É uma vibe, assim, muito real, cara. Esse livro, assim. Tipo, a mídia começa a fazer a cabeça das pessoas. Mas até que baixa a poeira um pouco. Mas o irmão dela não está satisfeito. Ela foi adotada por uma família. E esse irmão dela, se eu não me engano, o nome do cara é John. Posso estar falando bobagem, mas... Eu lembro da descrição dele. Ele tem, tipo, uma cara meio de rato, assim, mirradinho. E tem os dentes... Os dentes grandes, né? Da frente. Usam o Aclinhos e tal. Isso eu lembro. Ele é mais, tipo, senhorzinho ali, com seus 40, 45 anos. E ele vai atrás dessa agência do Cormoran Strike. Mas, cara, primeiro, quem diabos é Cormoran Strike? É o detetive mais surreal que tem, velho, no mundo. Por quê? O cara é um veterano de guerra, tá? Do Vietnã, se não me engano. E ele saiu, né, da guerra. Foi exonerado, não sei. Dispensado. Ele foi dispensado da guerra porque ele perdeu uma perna, velho. Perdeu uma perna. Lá mais pra frente, acho que é no segundo livro, só a gente descobre como. Ele perdeu a perna e tudo mais e tal. E, cara, enfim, né? O cara é traumatizado. A gente conhece depois, mais pra frente. Outras coisas que tem os traumas dele de ser tão retraído, tão carrancudo e tal. Que tem a ver com a família dele, que é sensacional, cara. O background desse personagem é simplesmente fantástico, meu. Eu me identifiquei muito com o Cormoran Strike, assim. Tipo, paguei muito o pau pra ele. Gostei muito. Ele é mais retraidão, mais introvertido, né? Que nem eu, assim. Então, tipo, tem gente que não vai gostar dele, cara. Já vou falando isso. Tem gente que não vai gostar dele. Porque ele é bem cuzão mesmo. É meio ignorante. Ele é meio bicho do mato, assim, sabe? Mas aí tem um contraponto nessa história. Porque o que acontece? Esse cara, logo no início da história, tipo... É a Charlotte, se eu não me engano. A noiva dele. Dispensa ele. Termina com ele. E ele morava com ela. E, tipo, ele não tem onde morar. Então, ele vai morar no escritório dele. Que ele aluga em cima de uma loja de música, tá ligado? É bem característico, assim, sabe? Tipo, o Sherlock 221B, tal, a dele. Tipo, é em cima de uma loja de música também. A agência dele é bem característica, assim. É bem legal. Cara, é a Rowling escrevendo, tá ligado? Tipo, escreve muito bem. Então, o que que acontece? Cara, é tão quebrado. Que ele, ao invés de ter uma secretária, ele paga uma agência, tá? Que vai mandar algumas... Vai, tipo, fazendo rodízio de secretária, assim. Ah, uma semana ou um mês. Um mês fica essa secretária, outro mês essa, outro mês essa. E a agência mesmo que paga pra ela. E ele paga pra agência, assim. Tipo, menos do que ele pagaria um salário, entendeu? Aí, nessa aí, no início do livro, a gente tem a Robin, né? Que ela recém ficou noiva, se não me engano, no Matthew. Que é o namorado dela. E ela tá toda felizona. Então, ah, vou pro meu emprego novo, né? Trabalho com detetive e tudo mais. Ela fazia faculdade, mas ela parou. A gente vai descobrir, acho que, só no segundo livro. Porque ela parou. Enfim, backgrounds incríveis, os personagens, tá? Então, deem uma chance pra série de livros. Mas, enfim. Cara, aí a Robin vai lá e o Cormoron meio que abre a porta. Ou ela abre a porta. E o Cormoron tá na frente. E acontece uma coisa, tipo, muito, assim, vergonha alheia, sabe? Tipo, de cara entre os dois. Que, sem querer, ele quase derruba ela. Mas ele vai tentar segurar ela. Pega no peito dela. Tipo, é muito sem noção. E fica aquela coisa, assim, tipo, cada um por um lado, assim. Depois, tipo, muito vergonha alheia, sabe? Eu gostei muito. E o Cormoron, na agência dele, ele tem uma cliente só. Que é uma velhinha que tá, né? Investigando casos extra-conjugais. Tipo, normal, em agência de detetive. Só que chega esse cara, meu. O irmão dela, da Cuco, que morreu. Né? Que se matou. E fala pro Cormoron. Investiga isso. Porque eu acho que ela não se matou. Ela não se matou. Tenho certeza que foi tal pessoa. O namorado dela, enfim. Sei lá, meu. Eu não lembro direito. Mas ele fala, né? Tipo, vai, investiga isso aí. E ele vai investigar. Então, daí ele vai... Cara, a investigação dele é incrível. Parece com a do Poirot, quem já leu a Gata Cris, sabe? Ele sempre com um bloquinho e tal. Meio... Como é que é? Um antropólogo. Ele marca, tipo, um encontro. Vim no bar aqui, pá. E fica anotando as coisas. Ah, tô a trabalho. Tipo, ele tá pelo business mesmo, sabe? Tipo, não, tô a trabalho aqui. Pelo irmão da Cuco e tal. Me fala aí o que que tu sabe. E vai escrevendo, escrevendo. E... Esse é o ponto fraco dessa história. Porque logo no início, eu já sabia quem era, né? O vilão e tudo mais. E, tipo, é muito óbvio. Porque todo mundo que eu pedi pra ler esse livro já falou. Ai, é tal pessoa. Ai, é essa pessoa que... Que é o vilão. E eu digo, porra, é? Sabe? Tipo, esse é o ponto ruim. É muito óbvio. É muito óbvio. E, tipo, é um livro que não é tão fino, né, cara? Não é tão pequeno. Mas, assim, a ambientação é incrível. O Londres... É muito... A vibe londrina. O Cormorant tá sempre fumando. E ela... A Rowan descreve muito bem os lugares. Tu se sente em Londres mesmo. E no decorrer da história, a Robin, que era uma... Uma rélea secretária temporária. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai ganhando espaço nessa história. Até que vira uma das personagens principais, cara. E tu pensa, como é que vai ser da vida desse cara do Cormorant Strike sem a Robin? Porque ela é incrível. Ela é uma grande assistente, cara. Uma grande assistente. Ela... Ela... Não que desenvolve, mas ela mostra dons, assim, investigativos muito aguçados. Ela é muito boa mesmo, tá? E aí tem essa dinâmica. É uma dupla dinâmica. Tipo, é manjado falar. Mas, cara, que dupla dinâmica? E aí é Robin. E até brinca, né? Tipo, ah, até o Bat, eu vou ser Robin. Ela pensa isso antes. Ah, tô trabalhando com um detetive. Eu vou ser Robin dele. Tudo mais. É engraçado, cara. Eu achei engraçado, pelo menos. Referências a Batman. Achei engraçado mesmo. Cara, não tem muito o que falar, tá? Eu não gostei muito do final, mas a história, a escrita, os personagens são incríveis. Então, deem uma chance, cara. O segundo livro é simplesmente sensacional. É, tipo... É muito bom mesmo. Então, vale a pena passar por esse. Tem gente que acha meio arrastado. Eu não acho, cara. É uma escrita da Rowling, né? Como eu falei. E não acho arrastada mesmo. Tem picos de humor muito, muito altos no livro. Ele não é um livro serião de detetive. Ele tem um quê de comédia junto. Tem a série também. Quem quiser assistir, leia o livro, tá? Eu tô deixando aí com desconto na Amazon, tá? O link do livro. E também, meu, tem a série. Eu não sei onde tu pode assistir. Eu não sei qual que é o canal. Mas deve ter na internet, cara. Em alguma streaming aí da vida. Dá uma pesquisada, tu consegue achar. É Kormoran Strike. Acho que é Kormoran Strike o nome da série. Já adaptaram os três ou quatro. Não, eles terminaram de gravar o Branco Letal já. Não sei se já começou a sair. Mas os três primeiros eu vi e é muito fiel. Vale a pena acompanhar também. Eu só acho que o Kormoran Strike devia ser um pouco mais feio do que aquele ator. Mas enfim, isso não vem ao caso. Dê uma chance pra esse livro, tá? Não sei se... Cara, eu sou péssimo em fazer resenha. Então, sei lá, meu. Comenta aí. Fala o que achou da resenha. E um forte abraço. Até mais. E um forte abraço.